Bem galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um recado, gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas que não... É porque assim, essa já vai ser a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, porque da outra vez o programa de gravação deu problema, tipo, mostrou o tempo decorrido, que estava gravando e tal, fez um vídeo legal, com várias participações do plays aí do jogo, tudinho, e infelizmente não gravou. Aquela galerinha lá que pediu salve lá no vídeo lá, me perdoe, infelizmente o programa não gravou. Então vou ter que refazer esse vídeo, certo? É, mesmo assim, me perdoe mesmo galerinha. É, bem, é isso aí. Falou, obrigado aí por ter vindo. E agora eu também tô bugado. Enfim, muito obrigado aí por ter visto esse pedacinho daí. Não esqueça de terminar de ver o vídeo todo, né? Falou, viu? E... Perdoa mesmo aí, desculpa e... Falou até o vídeo. Valeu! E aí, galera? Beleza? O que gostado é o Lorde dos Games. Bem, galerinha? É, voltando aqui. Vamos... Vou mostrar aqui o novo evento que veio. Certo? É... Vou mostrar aqui o Dajit e o Lucky Dave. E os itens novos que vieram. Beleza? Vou mostrar um pouco aqui. Um, dois, uma lá. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E a outra missão, como eu já fiz hoje, não dá pra eu fazer ela de novo. Você vai ter que matar o boss aqui. Certo? Mata ele aqui, até dropar. Certo? Tchau 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 eu falo o nome errado, salve para a Amanda, tamo junto. Droppou já, de primeira vez eu droppou os 3 só. Eu não pego nada do outro, é o... Tente aqui. Tente aqui. Tente aqui. Tente aqui. Eu assisti isso. Eu não pego nada do outro. Eu não pego nada do outro. Tente aqui. Eu não pego nada do outro. Eu não pego nada do outro. Eu não pego nada do outro. Eu 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 pego nada. Eu pego. Eu pego nada do outro. É esse daqui Demora um pouco pra vir Mas em compensação, enquanto isso Você vai pegando o Rank 10 Pegou o Rank 10? Aqui ó Rank 10 Você vem aqui nessa sala Fala com essa menininha aqui Quest E troca aqui E ganha a casa E justamente a casa é Nada mais nada menos que Esse mapa aqui Obrigado aí galera A todos vocês que assistiram Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, por favor se inscreva no canal Se gostou mesmo Deixe o like Compartilhe com seus amigos Se tiver alguma dúvida Algo que queira saber Ou até mesmo perguntar Pode deixar aí nos comentários Se quiser dar alguma dica Pra poder também melhorar O conteúdo aqui do canal Estamos aí Dispostos a Receber Me tira Me tira velho Alvaro 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 Eu acho que ele está AFK, ou ele está ausente. Ah, ele não está nessa ainda. Ah, sabia que ele está AFK. Bem, galerinha, valeu aí a todos vocês. Mesmo o Álvaro não ter nome em risco ou respondido, é uma honra. Ficar ao lado dele. Honra está escrita errada, mas não estou nem aí. Valeu, galerinha. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de que horário você estiver vendo esse vídeo. Muito obrigado por terem assistido até o final. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever se não for inscrito. E compartilhar com todos os seus amigos. Valeu, obrigado e... Fuuuuh... Fuuuuh... E compartilhar com todos os seus amigos. E compartilhar com todos os seus amigos.